...de maneira tranquila, então por favor gente, caminhão, caminhão deu uma ré, esse caminhão que tá atrás, por favor, sai daí pra gente fechar, e nós vamos colocar o caminhão ali perto daquele caminhão branco que tá na esquerda, por favor, notarista, vamos ajudar, ré, ré, notarista, de ré, por favor, vamos entrar nessa esquina aqui, que tá a minha direita aqui, a sua direita, notarista, por favor, vamos recuar, vamos lá, por favor, vamos, vamos, arrega o turista, arrega, por favor, Vamos lá, gente, recua aqui, deixa passar o caminhão, deixa passar o caminhão, pessoal, deixa passar o caminhão, deixa aí, deixa o pessoal, pessoal que tá na frente aí, deixa passar o caminhão, É isso aí, companheiros, aqui as lideranças tão pedindo, pra ajudar o caminhão da ré, nós vamos entrar nessa rua aqui, que tá à direita, abre pra gente passar, por favor, tô pedindo aqui pra vocês, as lideranças tão pedindo, pra acertar seus movimentos, Dá ré, dá ré, dá ré, pra que a gente possa entrar naquela rua, o pessoal que tá atrás, por favor, deixa o caminhão passar, deixa o caminhão passar, pra gente fazer o nosso ato, de maneira tranquila, ali, à direita, deixa o caminhão que é doido, por favor, o pessoal aí ajuda, botonista, dá ré, dá ré, botonista, vai de ré, por favor, Pessoal aí atrás, deixa o caminhão passar, por favor, deixa o caminhão passar, libera a entrada ali, pra que a gente possa fazer a nossa mobilização ali, eu sugiro companheiros e companheiros, deixa o caminhão passar, Companheiros, companheiros, aqui é o Mauro das ESP com lutas, vamos abrir o caminhão, recuar, tá claro pra todo mundo, tá claro pra imprensa, que a polícia tá provocando, tá querendo dividir a classe trabalhadora, não vai conseguir, não querendo, caminhão, por favor, vai recuando, Companheiros, companheiros, os companheiros da centrais, das ESP com lutas que estão lá atrás, das outras centrais, vão abrir o caminhão, recuar, motorista, por favor, vai recuando o caminhão, companheiros, nós vamos nos reposicionar, se não, a polícia, querer dividir o movimento, Itamar, motorista, vai dando a ré, pediu o pessoal que tá embaixo, no fundo do caminhão, no comando, para abrir, as lindas, que estão pedindo para abrir, Mancha, acabou de falar, os companheiros da CSP com lutas, vamos recuar, vamos recuar, vamos recuar o caminhão, que tá na perda da ré, vamos lá, isso, vamos lá, A polícia está na perda da esquerda, e reposicionar o ato, calma, ninguém sai, mas vamos reposicionar o carro, para retomar o nosso ato, não vamos aceitar, provocação da polícia, abre para o caminhão, abre para o caminhão, Pegar essa rua lateral, companheiros, atrás da ajuda, e na passagem, vamos recuar, vamos recuar, vamos recuar, para retomar as falas, companheiros, vamos garantir o ato, vamos garantir o ato, companheiros, Isso, abre aí, companheiros, abre aí, nós estamos entrando nessa dica, companheiros, por favor, é isso daí, vamos entrar aqui, Vamos entrar aqui na polícia, por favor, para a liberdade, vamos entrar aqui na rua, vamos chegar perto, o caminho branco, Logo a gente vai se concentrar, para dar continuidade ao nosso ato, e aqui nós estamos, a classe trabalhadora, nós vamos comprar até fora, Portanto, nós estamos aqui, com o único objetivo, que derramar as formas, de conquistar a eleição de Letra Jato, então, por favor, motorista, Eita ali na rua, o pessoal que está atrás do caminhão, facilita o caminhão para você entrar, facilita o caminhão para você entrar, Pera, motorista, agora nós vamos reposicionar o carro da CST Corrutas, aqui do lado, o pessoal que está na organização, Por favor, ajudem, ajudem o caminhão para você entrar, por favor, e a polícia ficará na porra, vocês, 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 a polícia fica para trás, Eles estão, vocês, 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 vocêsain, vocês, vocês, ficam aí, vocês, eu, os caminhão para trás, É isso, vamos reposicionar o nosso carro de som, aqui do lado, o companheiro, companheiro, o companheiro aí do caminhão de som, Vamos posicionar o nosso caminhão de som, aqui, a polícia está jogando a bomba aqui em cima do carro de som, Estão jogando aqui no carro de som e acabaram de ferir uma companheira nossa Esses bandidos armados que protegem ladrões Estão atacando agora aqui o carro de som das SP com lutas Nós estamos colocando, companheiro, vamos jogar o carro aqui para a lateral Do lado do outro carro de som Vamos jogar aqui para o lado É o direito que nós temos de protestar Isso, exatamente Não vai para correr, vamos ficar aqui no lado Companheiro, coloca o carro de som ali na frente daquele A polícia tem que voltar A polícia tem que voltar Chega de corrupção Nós vamos colocar aqui na frente desse outro carro de som Companheiro, vamos reconhecer Vamos lá, nós temos o nosso direito É o nosso direito legítimo de fazer luta É o nosso direito legítimo de protestar A polícia tem que recuar A polícia tem que recuar Se quer pegar bandido Entra dentro daquele congresso E vocês vão encontrar o banco de bandidos Vamos lá, vamos encostar o carro de som ali na frente do outro Nós vamos continuar fazendo o nosso ato aqui no gramado Vamos continuar fazendo o nosso ato aqui no gramado É o direito dos trabalhadores Por favor, motorista Motorista, se você vai estacionar Estaciona direito aqui Na horizontal Aqui nessa via Motorista, motorista Estaciona na horizontal aqui em relação a esplanada Nessa via aqui Tem que recuar o carro de som ali na sua frente Estaciona em relação a esplanada Aí gente Pessoal que está lá atrás Vamos ir aqui pra frente O nosso ato é aqui Quem precisa dessa polícia aí É o banco de salatório Que está na terra de congresso Que vão conseguir Já estamos nos nossos direitos Vai chegar o dia Que a classe operária Que os trabalhadores Organizados Vamos passar por cima De tudo isso Vamos botar baixo Esse estado pobre E construir o poder dos trabalhadores Até lá Vamos aprendendo com a nossa luta Vamos chegar pra frente aí gente Que hoje é dia de ocupadoria Hoje é dia de dizer Fora Beber Hoje é dia de dizer Fora todos eles Hoje é dia de dizer Que nós queremos nesse país O governo dos operários E do povo pobre E o governo dos operários E do povo pobre gente Não vão vir através Dessas eleições Corrompidas Como nós temos no Brasil Vai vir da nossa organização E da nossa luta Hoje aqui é um dia importante É um dia de aprendizado Então vamos nos organizar Vamos ver como eles funcionam Porque vai chegar o dia Que nós vamos passar por cima deles Mas a gente vai vir aqui Organizados pra isso Que eles vamos passar por cima deles Vamos chegar aqui pra frente gente Nosso ano ainda não terminou não Vamos lá com a empanharada Vamos nos manter aqui no gramado A nossa manifestação ainda está no meio Temos muita luta hoje ainda Não vamos nos apressar não A nossa manifestação ainda vai muito tempo Vamos manter a nossa calma A grande questão É que a organização do evento Recua os carros de som Pra se afastar da polícia E evitar o confronto Mas cada vez que os carros recuam A polícia recua também Então quanto mais a gente se afasta Do cerco da polícia Pra evitar o confronto E que as vezes permanecerem na barreira Protegendo o congresso Eles avançam E provoquem novamente o conflito Por mais que a organização do evento Recua os carros de som Pra que possa ocorrer o ato Cada vez que isso ocorre A polícia avança E volta ao conflito Então é uma atitude deliberada No sentido de evitar Que o ato possa ocorrer E a cada momento provocar novos conflitos Tem dado um momento A quantidade de bomba Jogada em cima do caminhão Foi claramente No sentido de viabilizar Que o ato pudesse continuar acontecendo Tem pessoas machucadas Foi Não há nenhuma técnica Não há É claramente O sentido de De promover a violência A hostilidade E através da força Intimidar os manifestantes Com a violência O que é isso? Vamos garantir os direitos trabalhistas Companheiros e companheiras Passamos em 158 mil Vamos, Gabriel vai avançar tudo Vamos colocar os outros carros de solos no lado daqueles Vamos colocar os carros de solos no lado daqueles Vamos colocar os carros de solos no lado daqueles Declaro para todo mundo